Não tem que ir no banheiro não, né? Pronto, eu tô indo lá no banheiro. Tá muito calor, viu? Daqui a pouco eu vou sair. Tá abasado mesmo. Não posso, não posso. Não posso entrar lá. Não tô com a comida da rua. Alô? Já desligou. Eu não sei quem é, né? Sara! Já acha que ela já quer comigo? Tô aqui, minha mulher. Quem? Sara, quem é Mari Cleide? Como é que é? Mari Cleide. Onde é que tu ouviu esse número? Ligou uma Mari Cleide, ligou pro celular do banheiro, né? Eu fui e atendi. Aí era um tal de Mari Cleide. Só que eu atendi, ninguém respondeu nada, não. Quem é? Eu não sabia de nada, agora eu tô igual no começo. Continuo sem saber. Onde é que tu vies? Ó, Sara! Vies! Caraliz, agressa o pó! Que conversa é essa daquela Caralizinha da Mari Cleide, já tá te ligando? Conta essa história pra mim, ela que quer saber que negócio é esse! Meu pai, o que de achou que eu não deixei de trouxer celular pra dentro do banheiro, cara? Toda vez que eu venho, eu trago o celular pra dentro do banheiro. Mas no dia do dia que eu não trago, acontece isso. O que de achou que deixaram pra ligar logo no dia do momento que eu deixei o celular ali, parece que fizeram, foi contar um minuto. Meu pai, que bucho foi que eu fui me envolver. E agora, até eu me explicar, maçada, quem é essa mariquilha do meu pai? Logo agora, no dia que eu até treino do banheiro, tá virado uma onça. Já tô pensando aí, como é que eu vou fazer quando eu sair daqui? Ô, meu pai, que desculpa, eu vou inventar. Vou dizer que pelo menos que eu tô com dor de barriga pra passar o bom tempo sentado no vaso, pensando o que eu vou dizer pra ela. Mas tem que ser uma desculpa, porque se foi, desculpa qualquer, ela não cai não. Ela não cai não. do jeito que a Sara é, ai, ai, já tô pensando o que que eu vou falar. Ô, Vieira, sai daí de dentro desse banheiro, Vieira, que eu quero saber que nem você está aí nessa malincrede. Já tá voltando essa história de novo, Vieira. Não, 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 eu tô com dor de barriga. Uma hora, você vai sair daí. E quando sair, é a hora que eu vou te pegar de jeito, seu cara liso, seu cara de pau, viu? Eu quero saber bem direitinho que história é essa aí. Deixa, uma hora você vai sair daí, que você não vai ficar aí o dia todo. Eu quero ver se você vai. Eu vou apertar. Cara de pau, cara lisa. Eita, deu ruim. Há tempos que eu tô aqui dentro, meu cabelo já secou, já tomei banho, já dei descarga duas vezes. E que desculpa é que eu vou dar pra essa mulher. Eu vou ter que pensar em alguma coisa. Só tem uma solução. Porque eu tenho a solução. Essa que eu vou fazer mesmo. Como é que pode, por causa desse poxiqueira aqui? Ai, isso aí, eu sabia que uma hora você saiu de dentro desse banheiro. Agora eu quero que você me conte bem direitinho, tim, tim por tim, tim. Que história é essa da Marie Claire te ligando? O que foi que ela perdeu contigo? Isso aqui é Marie Claire, não. Não sabe. Ah, meu Deus, tão inocente que é meu Marie Claire. Eu tô contando a história de Marie Claire. Ela te ligou que a Dani atendeu e viu o nome dela. A Dani? Minha filha, a Dani pode ter visto alguma coisa errada. Eu tenho certeza que pra mim Marie Claire não ligou, não. Pode ter sido alguém que ligou errado. Pronto, as operadoras só verem ligando pra gente. Só verem ligando. Ai, no dia que alguém liga pro meu celular, é logo quem Marie Claire. Você não acha que é muita coincidência, não? É, até que tem um pouquinho de sentido. Ai, dentro da minha capuca vai na orelha, filha. Eu, então, nada a ver com isso. Deixa eu ficar sabendo. Se você acha que se eu tivesse alguma coisa a esconder, eu tinha deixado, sei lá, aqui fora? Olha, deixa a atenção. Calma aí. Se eu ficar sabendo que tu tá com contato com a Marie Claire de novo, ó, ó, ó. Você lembra quando você bloqueou ela? É bom mesmo que a senhora tem desbloqueado ela, viu? É muito bom. Seu cara lisa, seu cara de pau. Dessa vez, eu vou deixar passar, ó. Dessa vez. Tá bom. Eu vou deixar passar, porque não foi eu que era pedindo telefone. Porque se tivesse sido eu, se eu tivesse visto com esses olhos que até errar de comer, ai, tu tá refegada. Depois eu tenho que ter uma conversa com a Dani, viu? A Dani vacilou, fez comigo. E aí, quem vai te ver?